Vamos ouvir uma das vozes mais afinadas aqui, né? Que na verdade é assim, gente, pra mim, de verdade, eu já chorei tanto com essa dupla. Eu já chorei tanto com essa dupla. Então, amor, ó... Ô, Douglas, você também, não? Todo mundo um dia já chorou com músicas de Christian, né? Quem que nunca aconteceu isso, né, Silvia? Boa tarde pra você, boa tarde pro pessoal de casa. E, Silvia, eu tô com uma listinha aqui, porque eu fui, lógico, né, fã, a gente vai fazer uma pesquisa antes de entrevistar o mestre. Só que aí são tantas canções que eu acabei desistindo. Eu pus só umas 10, 20 aqui, né, canções de sucesso pra gente não esquecer. E eu tava até conversando com o Gui aqui, que é o nosso produtor, e o Gui tava falando o seguinte, que sobre as músicas, né, a gente conversando aqui, o primeiro grande sucesso deles é Na Quebrada da Noite. Eu tinha 7 anos e até hoje eu canto o refrão dela, boa tarde. É, música muito boa, muito, muito, muito legal. Eu gosto dessa música até hoje também. Tá aqui o grande Christian, porque ele veio à Goiânia pra fazer o turnê de abertura, né, de um grande show, Raízes, juntamente com o Milionário, mas o Paraná, e devido ao sucesso de vendas de ingressos, Silvia, tiveram que fazer dois dias de shows, viu? Um foi ontem, o outro hoje. E como é que foi pra você receber o público goiano ontem? Nossa, foi emocionante, porque eu, aliás, foi um presente divino que eu recebi. Fazer a minha estreia na minha terra, né? É maravilhoso isso, porque ontem eu tive uma prova de que realmente o pessoal daqui gosta muito de mim. Quem que não gosta, ele é muito humilde, né? Uma humildade danada. Agora explica pra gente, porque essa turnê, ela tem uma temática, né? Porque vocês começam o show, na verdade, contando a história da música sertaneja desde 1800 até a morte da Marília Mendonça, né? É verdade. É. Aliás, uma perda inexplicável, né? Uma perda muito sentida, né? Da Marília Mendonça. Aliás, eu tenho... Eu fiquei meio frustrado, porque eu ia... Eu tava preparando uma música pra gravar com ela, agora no próximo ano, e aí aconteceu isso... Já tava combinado, já? Já, já tava sendo acertado pra eu gravar uma música com ela, uma participação com ela, no próximo ano. Infelizmente, aconteceu isso com ela, mas a gente tem que continuar, né? Trabalhando. Como é que você recebeu a informação da morte dela? Eu não cheguei a conhecer a Marília Mendonça pessoalmente, por incrível que pareça. Nós não nos encontramos, não. Mas ela vai fazer muita falta, porque era uma excelente compositora, era uma cantora maravilhosa, super afinada. A presença de palco nela, a comunicação dela com o público era excepcional. Ela é uma artista maravilhosa. Eu tô sentindo até hoje de não poder fazer a música que eu queria com ela. Já tinha a música pronta, já? Já tinha, já tinha. Tem um refrãozinho pra te cantar? Já fiz a versão dela e tudo. É uma música porto-riquenha. Porto-riquenha? É, eu tinha feito a versão dela e tudo por português. Não pode soltar um trechinho pra gente? Eu não lembro muito bem da música. Ela é de uma banda de Porto Rico, chama Los Tigres del Norte. Então eu já tinha preparado toda a música, é muito bonita a música. Mas eu vou gravar com uma mulher, com alguém. Porque a música é o papo de um homem e uma mulher. Ah, entendi. Você precisa de uma voz feminina. É, exatamente. Christian, é o seguinte, lógico que na sua carreira brilhante, você já realizou muitos sonhos do que te proporcionou o sucesso. Você ainda tem algum sonho que você pretende realizar que não conseguiu? Eu tenho esses projetos que eu quero fazer no próximo ano agora. Como a gente não faz show em janeiro e fevereiro, a gente quase não trabalha em janeiro e fevereiro. Eu vou ter tempo de fazer essas participações especiais. Você sabe qual que é o meu sonho? É. É só ir pra Nova York. É só? Só. Junto comigo. Tem como contar um pedacinho pra gente? Tinha um sonho ir pra Nova York, levar a namorada, fazer seu caminhão voar nas nuvens. É lindo demais. Você sabe que eu e o Ralf, nós fizemos essa música? Porque o Nova York é uma história verdadeira. Eu costumo até brincar que é uma história venérea mesmo. O cara do Nova York, o motorista do caminhão do Nova York, ele existe mesmo. Ele mora em New Jersey, nos Estados Unidos. E ele contou a história dele pra gente, quando nós fomos fazer uma temporada lá de shows, ele contou a história que ele era noivo aqui no Brasil. E o sonho dele era levar a namorada dele pra passear com ela, mostrar Nova York pra ela de caminhão e tal. Eu fiquei com essa história na cabeça. Aí quando a gente voltou pro Brasil, faltava uma música no disco, a gente já estava no estúdio gravando o disco e faltava uma música. Aí eu falei pro Ralf, Ralf, vamos contar aquela história lá do Paulinho, do caminhão lá, não sei o que e tal. Que bacana. E aí nós fomos pra uma... o Daniel Salinas estava escrevendo um arranjo de uma guarânia no estúdio. Aí nós fomos pro outro estúdio e fizemos o Nova York em 15 minutos. 15 minutos vocês escreveram? Porque a história já estava na cabeça. Já estava montada na cabeça. Já estava na cabeça. A linha melódica eu tinha mais ou menos a estrutura dela já pensada, né? Então aí foi rápido. Olha que bacana. Você vê, inclusive, o Christian tá te ouvindo também, viu? Se você quiser participar dessa conversa descontraída aqui, tá à vontade, viu? Deixa eu fazer uma pergunta. Na vida da gente, igual você, assim, tão experiente, né? Uma jornada maravilhosa de sucesso, de bênção nessa vida maravilhosa aí, musical. Mas se eu fizer uma pergunta pra você, o Douglas até perguntou o que faltava. Ele tá escutando direitinho? Se não tivesse, você passa pra ele, Douglas. O que que você hoje se tornaria um cara extremamente realista? Tá, eu passo sim. Não tá ouvindo, não? Não tem problema não, Douglas. Passa pra ele. Não tem problema. Ah, é perfeito. Pode falar que eu repasso. Ele é experiente também. Pergunta pra ele hoje. Pode falar que eu repasso. O que que tornaria ele, assim, excepcionalmente feliz nessa carreira? Porque já cantou com todo mundo. Ah, voltou. Muita gente. Você tá escutando agora, meu coração? Agora tô. Eu quero saber o seguinte. O que que tornaria você, uma pessoa, excepcionalmente feliz? Uma pessoa que você gostaria de cantar, desenvolver algum projeto? Não, Silvia, eu graças a Deus, eu tenho, assim, portas abertas e amizade com todo mundo. Entendeu? Eu não fico, assim, restrito a uma coisa, assim, o estilo. Eu sou contra rótulo. Sabe aquele? Não, eu só canto samba, eu só canto não sei o que e tal. Porque o artista, ele tem que fazer a arte, né? E seja ela de como for. Eu acho que ele tem que fazer e fazer bem feito. Entendeu? Então, por exemplo, eu tenho esses projetos que eu pretendo fazer nesse próximo ano agora, são tudo, são com os artistas que eu gostaria mesmo de fazer, entendeu? Então, eu estou realizando vários sonhos meus. Isso tudo está guardado no cantinho do seu coração? Está guardado no cantinho do seu coração. Vamos lá com um pouquinho da música. Por exemplo, eu tive muita vontade, sempre tive muita vontade de cantar, de gravar uma participação especial junto com o Zezé de Camargo e Luciano, entendeu? Aí eu já estou acertando com ele, já tenho a música para gravar com o Zezé e tudo. Vamos trechinho do cantinho do coração? É tanta música que eu nem lembro, né? É maior coisa, se eu quiser, eu canto. É, você faz primeira para mim. Se quiser, eu vou cantar aqui, viu? A Silvia também canta lá. Aí eu atrapalhei ele. É um vozeirão, parece. Silvia, então nós precisamos combinar um show, nós dois. Bom, não, eu fiz isso, mais tarde eu vou para um boteco hoje. Se tiver, listra, vai com nós. Depois nós tomamos as pingas geladas e cantamos modão nós dois. Ah, Maria! Oh, eu gosto daquela, assim, ó. Olha. Aquela, assim, quer ver, ó. Eu vou, hein? Ô, o Dom, você sabe daquela cheia de shampoo? Pinga gelada? É. Pinga gelada? É, pinga gelada. Não tem nada melhor, não. Melhor do que qualquer coisa. Pinga gelada. Vou começar a pôr no freezer lá de casa. Sabe o que eu faço? Eu pego as minhas pingas, todas as minhas pingas, e põe tudo no freezer. Ah, não sabia dessa. Nossa, vira um licor, cara. Ah, que delícia, é justificativa para tomar uma pinga. Ó, gente, pinga gelada. Na cabeça dos seis. Ô, Douglas! Vamos com um pedacinho de outra música aí, de sucesso? Eu falei que eu tinha o do coração, mas se você quisesse... Pelo de shampoo, gente. Eu gosto de muito de uma música que eu fiz, chama Saudade. Essa é... Você sempre fez os meus sonhos, sempre soube do meu segredo, isso já faz muito tempo. Eu nem me lembro quanto tempo faz. Essa música tem uma história. O Saudade, eu fiz... Eu fiz essa música, eu levantei em casa, eu estava dormindo, acordei três horas da manhã, Douglas. Assim, sem sono nenhum. Aí eu fui para a sala, que eu não conseguia dormir, eu fui para a sala, botei um disco para tocar, do Christopher Cross. Que tem sailing, takes me away. Aí eu pus esse disco para tocar e veio a música. Eu costumo dizer que o Saudade foi um insight que eu recebi de lá de cima. Porque quando eu fiz essa música, ela já veio pronta na minha cabeça. Você imagina. Eu comecei a fazer a música, peguei o violão, comecei a escrever, parece a impressão... Olha, eu fico arrepiado. Eu tenho certeza que tinha alguém passando a música para mim, de lá de cima. Foi um insight, sabe aqueles insights que você tem? Foi surgindo uma letra... Eu conseguia... Eu conseguia... Olha como eu fico. Eu conseguia ouvir o Saudade, até com os instrumentos que iam ser gravados, eu conseguia ouvir. Que bacana, mas também, né, inspiração que não falta na sua vida, né? Graças a Deus. Inspiração que não falta. Agora, quando surgiu a dupla mesmo, que estourou, foi em 83? 83. 83, de lá para cá, foram um sucesso atrás do outro. Mais de 15 milhões de cópias originais vendidas. Fora também, né, internet, que vocês entraram na onda da internet. Muitos acessos a vídeos antigos, inclusive, de vocês. Tem mais algum projeto que vocês pretendem realizar, ou você, pessoalmente? Pretendo, fora esse, né, dessas canções, dessas participações em outros shows? É, nós estamos aí com o projeto Raízes, né? Que a gente vai... Acho que a gente vai continuar fazendo por várias cidades do país. E a gente vai plantando, sabe como é que é? Uma coisa de cada vez. Você não lembra de mim, mas eu lembro muito bem de você. Há muitos anos atrás, quando vocês vieram aqui em Goiânia fazer um show, vocês me presentearam, inclusive, eu tenho até hoje guardado com muito carinho, um SMDS. SMD. SMD. É. Um SMD com duas canções. Isso. Tinha até aquela safada, atrevida... Danada. Desconfiada. Vocês me deram esse presente, eu tenho guardado com muito carinho até hoje. Ele gostou do canalha porque tem muito a ver com a vida dele. Não me entrega não, rapaz. A gente tenta passar aquela coisa de bonzinho, né? Silvio, ele não quer contar não, mas tem a ver com a vida dele, a música. Tá dizendo que não deu certo esse projeto, né? As grandes empresas não apostaram nessa ideia, né? É, mas era um negócio legal. O disco ia sair a R$4,00, né? Não, eu levo aquele negócio porque ele é transparente, se eu ver um dia eu vou te mostrar. Eu falei, gente, como é que essa coisa toca no aparelho do carro? Eu ficava sem entender, né? Porque ele é um formato bem diferente, né? É um plásticozinho. Eu achei que ia arrebentar essa novidade. Pena que ela não foi pra frente. É, não foi porque o mercado não aceitou, entendeu? Assim, eu não entendo muito bem de negócio. Meu negócio é compor e fazer arranjo. Ô, Douglas! E produzir. Douglas! A parte comercial agora é o William que faz. Aí pra... Pode falar. Uma última pergunta pra esse maravilhoso. Pode falar. Como é que tá o coração dele? Ele que a gente sabe que... Como é que tá o coração? Última pergunta. Ai, o coração tá... Faz 26 anos que eu tô apaixonado da mesma mulher. Porque os outros 40 e tanto foi mais mulher. Não, os outros 40 não fala não. Não conta não. Eu tô muito bem, graças a Deus. A minha mulher, a Kay, uma parcerona. A minha mulher, eu costumo dizer que é o melhor amigo que eu tenho. A minha mulher. É o melhor amigo que eu tenho. A minha mulher, porque aquela mulher que você fala assim, vamos pescar, bem? Vamos pescar. Vamos tomar pinga, vamos tomar pinga. Vamos pro cinema, vamos pro cinema, vamos pro... Ela é minha parcerona. Como que ela chama? Kay. Kay? Kay. Kay. Um abraço carinhoso pra ela também. Ó, só lembrando que o show começa que horas hoje? 10 horas? 10. 10 horas no memorário que fica ali na Vila Rosa, né? Gente, ó, eu não atraso não, hein? Vocês tratam de chegar a 10 horas. Memorata às 10 horas na Vila Rosa. Pode chegar a 9 e meia. Né? E é a primeira vez que o Christian divide o palco lá com o Paraná e o Milionário. Ah, e hoje, hoje eu tô preparando, tomara que dê certo, né? Eu tô preparando uma surpresa hoje, ontem eu não fiz, mas hoje nós estamos preparando uma surpresa, eu e o Paraná vamos cantar pelo menos duas músicas junto. Ó que bacana, vai dividir o palco mesmo, realmente. É, o mesmo, de verdade. Só pra gente encerrar, você falou que era a última, Silvia. Em janeiro, em janeiro, eu tenho já a música, nós vamos gravar, eu e o Paraná vamos gravar uma música pra soltar em janeiro. Com certeza vai ser sucesso, né? Com certeza. Modão, modão, com sanfone e tudo. Só pra gente encerrar a nossa participação aqui, que o pessoal já tá pedindo, como que você recebeu a informação de que os ingressos já tinham esgotados, o primeiro show dessa turnê, que eles tiveram que arrumar mais um dia, né? Porque o povo pediu, queremos entrar, queremos ver vocês. Como é que você recebeu essa informação? Nossa, com a maior alegria do mundo. Imagina, fazer a estreia na minha terra e ainda esgotado o ingresso e tem que abrir outro no segundo dia, isso é maravilhoso pra minha carreira, pra minha vida, pra minha... Eu me realizei fazendo isso. Inclusive, Silvia, eles tiveram que readaptar o espaço, porque a quantidade de pessoas hoje é o dobro de ontem. Que eu fiquei sabendo. Graças a Deus. Se você ficou espantado com ontem, então hoje é dobrado, viu? É minha terra, meu amigo. É minha terra, meu amigo. Obrigada, Douglas. Obrigada, Christian. Que Deus abençoe você abundantemente. Feliz no casamento, sucesso na música, viu? Amo você de paixão, porque eu sou fã. De pequenininha eu tô novinha ainda. Mentira, tô umas décadas aí. Obrigada pela sua participação.